Olá, marinheiros! Preparamos uma série de vídeos com dicas que todo iniciante precisa saber. São dicas básicas, mas que com certeza irão te ajudar e muito a compreender e melhorar o seu gameplay. E pro vídeo de hoje trouxemos um guia completo de navegação. Dominar os conceitos de aceleração, movimentos básicos, conceitos de inércia, raio de curva e estabilidade direcional são fundamentais pra salvar o seu navio e voltar ao porto inteiro. Esse vídeo tá insano, então não sai daí e fica com a gente até o final. Mas antes, clica no gostei pra dar uma força pro projeto. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. E me conta aí, como você conheceu o World of Warships? Deixa nos comentários que eu quero saber. Um navio é uma máquina complexa. Sua eficácia e sobrevivência na batalha dependem da sua capacidade de manobre. Hoje tentaremos facilitar essa tarefa pra você. Marinheiro, agora eu tenho uma dica especial pra você. Caso esteja desejando jogar o World of Warships agora e ainda não criou a sua conta, temos uma ótima oportunidade pra você. Clica no link que tá na descrição pra criar sua conta no game e utilize o código de convite BRAVO. Com ele você vai turbinar o seu início de jogo, ganhando 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e a escolha de um dos seguintes navios. Courbet, Kuma, Dante Alighieri, Wakeful e USS Phoenix. A escolha do navio vai ser liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Comandos básicos. Pressione W pra avançar. No World of Warships você não precisa ficar apertando o botão pra manter o navio em movimento. O controle é baseado no conceito de máquina de telégrafo. Você pode escolher um desses valores de velocidade de deslocamento, 1 quarto, meia velocidade, 3 quartos ou velocidade máxima pra frente, bem como velocidade máxima pra trás. Você pode aumentar a velocidade pressionando W o número apropriado de vezes. Pressione S pra diminuir a velocidade. Depois de selecionar o valor desejado, o navio irá acelerar e depois continuará a se mover na velocidade definida. A velocidade máxima e dinâmica de um navio depende do seu peso, que é o seu deslocamento, a potência do motor, que é a relação entre o peso e a potência que o motor possui, e a forma do casco. Mesmo o contra-torpedeiro mais leve pesa algumas centenas de toneladas, enquanto os encoraçados pesam dezenas de milhares de toneladas. Não é de se admirar que tais gigantes tenham uma inércia de massa inacreditável. Primeiro você tem que se acostumar com o fato de que a aceleração e a frenagem no World of Warships levam algum tempo. Você não pode se esgueirar pra trás de uma ilha, atirar e recuar rapidamente. Além disso, a velocidade e manobrabilidade são severamente limitadas ao dirigir pra trás. Lembre-se que o movimento significa sobrevivência por aqui. Um navio parado é um alvo fácil e prioritário. É importante manter-se em movimento e mudar o curso pra tornar difícil pro inimigo mirar em você, pra escapar de torpedos e ataques aéreos, e é claro, pra evitar colisões com ilhas e navios aliados. Manobrando Depois de selecionar a velocidade, agora você pode se concentrar nas manobras. Pressione A pra virar à esquerda e pressione D pra virar à direita. A coisa mais importante a se lembrar é de preparar suas manobras com antecedência. Um longo momento de inércia afetará a capacidade de manobra do seu navio. O raio de círculo de viragem do navio depende muito das dimensões dele, como comprimento, largura, etc. Além da forma do casco e o sistema do leme. Quanto mais comprido e estreito for o navio, maior o círculo de viragem e vice-versa. Quanto mais longo o casco, menor o raio. Como resultado, o círculo de viragem do longo, mais largo e encuraçado Yamato, que é um dos maiores navios do jogo, é comparável ao de um contra-torpedeiro muito mais leve, mas mais estreito. Note que assim que você soltar o botão de virar, o leme retorna à posição central e o pavio continua em frente. Claro, isso não acontece imediatamente. O navio leva um certo tempo pra voltar ao curso reto. Essa propriedade é chamada de estabilidade direcional. Navios com raio de giro menor em relação às suas dimensões têm uma menor estabilidade direcional e vice-versa. Colisões O jogo tem um sistema de alerta de colisão, que se parece com isso. Depois de receber um alerta, você tem algum tempo pra mudar de rumo e evitar uma colisão. Observe que desacelerar não reduzirá significativamente o raio de giro. Piloto automático O jogo tem uma função de piloto automático, projetado pra facilitar o controle do navio e permite que o jogador se concentre nos tiros. Pressione M pra abrir o mapa tático. Pressione o botão esquerdo do mouse pra definir um ponto de passagem. Ou segure shift pra configurar até 5 pontos de uma rota, que podem ser alterados livremente a qualquer momento. A velocidade padrão é meia velocidade se o navio estiver parado. Quando o navio estiver se movendo, ele mantém a sua velocidade, no entanto, pode ser ajustado sem alterar a rota definida. Parar, reverter ou qualquer mudança na posição do leme, desliga o piloto automático imediatamente e você tem que redefinir os pontos de passagem. Quando você definir o curso, considere as características do seu navio e as ações dos seus companheiros de equipe. Por exemplo, o piloto automático permite traçar um curso entre as ilhas, deixando você concentrado pra disparar sua artilharia. Esse é o nosso guia básico sobre os controles no World of Warships. Com ele você estará preparado para as maiores batalhas navais online. E eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!